Então, é só pra gente falar aqui de uma maneira quase linguística, ou seja, o que significa, o que está imbuído nas ideias deste termo, deste conceito, desta palavra democracia que está sendo aventada pra cima e pra baixo. Só pra gente entender rapidamente, a Revolução Francesa, ela não acontece do dia pra noite, ou seja, apesar de você ter a Grande Revolução acontecendo em 1789, aquilo não começou ali, as ideias intelectuais, a discussão que estava acontecendo a respeito de democracia, ela era bastante anterior. E a Revolução Francesa, no final das contas, ela ocorre justamente com o apoio da nobreza, ou seja, quando a nobreza começa a apoiar os ideais da Revolução, é aquela... Peraí, 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 eu já sei o que você está pensando, mas peraí, peraí, eu aprendi na escola, no colégio, foi o que eu coloquei ali no vestibular, que a Revolução Francesa era uma revolução do povo contra a nobreza? Então como você está falando que os nobres apoiaram a causa da Revolução? Peraí, isso aqui está confuso. Calma, meu amigo, eu sei, mas pensa comigo. Pensa rapidamente comigo. Vamos dizer, né, o E.T.L. Mencken, ele tem uma frase bastante curiosa, ele fala assim, olha, o único lugar no mundo em que existiu o tal do absolutismo foi nos livros de história. Fora dos livros de história, você nunca teve um sistema de fato absolutista, como as pessoas dizem. Então, o que era de fato aquele ancien regime? Ou seja, o que era aquele sistema que caiu com a Revolução Francesa? Bom, era um sistema em que você tinha grandes poderes, que hoje em dia estão espalhados por toda uma burocracia do Estado, eles estavam, de certa forma, um pouco mais concentrados na figura do rei, pelo menos olhando de fora. Só que você pensa, peraí, o rei, ele tem mais ou menos a ideia da última rátio. É mais ou menos uma ideia assim, por exemplo, quem é que decide a lei em última instância? Qual que seria a última instância do ancien regime? Ah, entendi, é o rei. Quando o rei diz, ou seja, ele está dizendo, quando houver uma discussão sobre Estado, no final das contas, quem vai discutir, quem vai definir qual rumo que o Estado vai tomar, sou eu? Ele está sendo, na verdade, uma pessoa bastante honesta. Ele está falando, a palavra final sou eu. Isso não significa, de fato, que todo o Estado francês, que toda uma monarquia, que no final das contas era internacional, um sistema de casamentos, de trocas de sangue entre famílias, não só da Europa, como do mundo inteiro. Havia reis no México, havia reis em partes da Ásia, assim por diante. Tudo aquilo ali que dizia respeito à França, quando você tinha, no final das contas, alguém precisando falar assim, olha, temos toda uma discussão aqui a respeito de alguma coisa e caímos na última rátio. Quem é que vai definir isso? Ah, naquele momento é o rei. Obviamente a gente sabe que na democracia isso nunca ocorreria, nunca uma pessoa iria lá colocar a sua vontade, a sua própria ideologia, o seu próprio pensamento, aquilo que aquela pessoa quer para a sociedade como modelo de gestão, acima das leis. Isso nunca ocorreria no Estado Democrático de Direito. Afinal, no Estado Democrático de Direito vale a lei, nunca a vontade de uma pessoa. A gente sabe muito bem que é exatamente assim que a coisa funciona. Bom, aí você pensa, tinha o rei, mas o rei ele não governa sozinho. O rei ele governa com nobres, o rei governa com todo um aparato aristocrático, condes, toda aquela coisa que a gente já conhece, sabe, que você vê em séries, assim por diante, que no final das contas conseguiam determinar algumas coisas antes de passar para a última rátio. Quando nós falamos, por exemplo, vamos dizer assim, antes da Revolução Bolchevique na Rússia, você tem o sistema tzarista e você aprendeu ali que quando o último Romanov chega, ele vai lá e fala assim, não, olha, eu estou aqui para mostrar que eu tenho poder e eu não vou abdicar do meu poder e eu vou governar a Rússia. Até eu tinha dito isso no Guten Morgen Go a respeito da Primeira Guerra Mundial, falando, olha, quando ele cria a Duma, ele aceita a Duma, ou seja, a criação de um parlamento de fato ainda na Rússia tzarista, ele fica com 99% do poder, a Duma fica com 1%. Isso significa que todas as leis, toda a ideia, qualquer coisa que seja discutida na Rússia, nesse país gigantesco, passa de fato pelo tzar? Não, a gente sabe que não é assim que funciona, ou seja, o mundo é extremamente complexo neste momento, simplesmente quando há uma discussão a respeito de qualquer tema, uma discussão que ela pode ser parlamentar, ou ela já foi nobre ou qualquer coisa do tipo, quando há uma última, quando há uma discussão que precisa ter uma palavra final, esta palavra seria do tzar, então não adiantaria ter a Duma discutindo ali, sendo que ele simplesmente fala assim, eu sei que vocês discutiram, isso está aqui, mas eu quero aquilo ali, então tudo recaía ali no tzar. Era mais ou menos uma coisa parecida, apesar de todas as mutates mutandis, todas as diferenças que existem entre a Rússia tzarista ali no comecinho do século XX e a nobreza francesa nos estertores do século XVIII.